Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital A única coisa que você vai precisar é um carro da polícia Como vocês veem aqui o meu Eu não tive muito êxito de me pegar não Tá todo torto, todo amassadão Mas é fácil O que você vai fazer? Você vai vir aqui, vai dar uma fritada no pneu, certo? Dar uma acelerada Na hora que o carro rampar aqui Você vai colocar para cima e segurar o analógico da mão esquerda Para cima aqui E ir segurando o R2 do jeito que eu estou aqui Vocês viram? Beleza Agora eu vou ensinar direitinho ali Que vocês viram como vocês puderam ver Certo? Então o que você vai fazer? Vai dar uma fritada no pneu, certo? Cuidado para não estourar Porque o carro da polícia não tem pneu à prova de bala Para pegar uma velocidade Na hora que o seu carro rampar Você vai ver que ele rampou Você vai colocar para cima Com o analógico da mão esquerda E segurando o L2 Que seria o botão de freio Então para vocês poderem entender Você vai colocar para cima Que seria o analógico da mão esquerda E segurando o botão de freio O botão de rack Como vocês estão vendo Então dá uma fritadinha aqui Pá Acelerou O carro rampou Segura para cima Com o L E vocês veem aí Que ele vai ganhando até velocidade Ele vai ganhando até altura E aí é só no RL monstro Está vendo aí? Muito foda Muito louco de verdade Sai fora Lester Na hora que você vê que ele rampou Vai mostrar essa rampa Eita Molesta Olha isso Agora foi demais Então por isso você não pode pegar a velocidade Muito pá Vamos fazer na outra rampa A única coisa que você vai precisar também É de uma rampa Se você não tiver uma rampa Infelizmente você não vai conseguir fazer Então vamos daqui Aqui acho que já dá para acelerar Pá Segurou Olha lá Nossa mano Tem que ser mais devagar Se for muito rápido assim Ele acaba dando uma Dando uma piruleta ali Certo mano Então vamos lá Vamos fazer mais na moralzinha Porque na moralzinha estava dando certo Estava bonita Estava legal E agora desse jeito aí Está muito rápido Então vamos aqui É na moral aqui Certo Vamos aqui de novo Acelerou Viu que o carro rampou Opa Espera aí Essa aqui não deu Vamos de volta Dá uma fritadinha Acelera O carro rampou Segura para cima ali E aí ó Está vendo que ele está baixinho Só que ele vai ganhando Um certo Uma certa velou ali Uma certa altura Certo mano Então é muito foda É um clientezinho simples Muita gente já trouxe Talvez você vai falar Nossa você está trazendo as coisas atrasado Infelizmente o meu horário De gravação está complicado Estou trabalhando sozinho no bar Então eu só faço os vídeos mesmo Na hora que eu estou podendo Então não adianta Eu querer sacrificar minha vida pessoal Por um YouTube Que é apenas um sonho ainda No momento Certo galera Então eu acho que vocês Vão poder me entender E vão aí Dar aquele like favorito Mesmo que o vídeo Já tenha saído no canal De outros brothers aí Certo Então é isso Gostou? Deixe seu like Gostou mais aí Na favorito do vídeo Né? Descrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Por estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todos aí na descrição Nesse canal Porque você não pode Poder no conteúdo Também As pages De GTA A qual faz parte Queria mais uma vez Agradecer a todos vocês Vocês têm sido foda Valeu galera Lembrando que hoje É meu aniversário No dia que estou gravando Esse vídeo Dia 29 de abril E também Vai sair esse vídeo Valeu galera Até o próximo Fiquem com Deus Beijo Nessas suas bundas Gostosas e gordas E eu fui E eu fui E eu fui Legenda por Sônia Ruberti